A Cidade de Jesus é hoje dirigido pela coreógrafa e figurinista Helena Tchelkonakova. Bem, eu em 1977 eu vim morar na cidade de Campos, em Goi da Casa. Eu vim do Rio, da Escola de Dança do Teatro Municipal de Rio de Janeiro. Então, quando eu cheguei em Campos, logo no meu primeiro espetáculo, eu fiz um desafio e coloquei dois bailarinos, quer dizer, não eram bailarinos ainda, mas abri espaço para um homem da dança em Campos. E nisso, nessa história, quando eu abri o primeiro espaço, começou a vir rapaz e eu dava bolsa de estudo, devido à dificuldade do homem fazer dança. Mas quem aparece? Um rapaz maravilhoso, o Félix, que ele, além de ter uma postura, ele ainda tinha uma flexibilidade de invejar qualquer bailarina. E também a facilidade que ele tinha de saltos e de força. O que mais me deixava fascinado em Berks é porque ele fazia a junção da força com a flexibilidade dele. Ele seria um dos melhores bailarinos do Brasil. Ele seria um dos melhores bailarinos do Brasil.